Isto é para os haters, o que eu vou dizer para o gajo dizem-no. É, 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 é. Repita-me em português. Haters são uma cambada de chupas e filhos da puta. Não, não! Iiiiii, nice my friend, nice! Essa é no som, precisa estar sempre a manter no ceguinho, meu lindo. Quer? Agora é que nem jejão aladá. É para a puta que tá pareu pá, foda-se. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Eu morrei E ninguém quer nada Boa Cante a cima caralho! Ninguém o peguei na casa caralho! Bota-se! Estão a jogar sozinho! Lotes do caralho Vou smoker Smoker longa Mola longa Atras 2B Vamos ver! O que é tudo? Os outros não são Vai ver Não são! O único que é tudo é o Fluxy 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 O Fluxy está a falar Não! É o Losetas Prontos! Prontos! É esses dois que são Tugas! Os outros não são Tugas! Os outros três velho Mais shots, shots, shots Eles não te veem Ó velho! Se tu baixas pre-fire Para a liga já sabes que o gajo Está com as kibangas Eles não te conseguem ver Não te conseguem ver Vai ser para usar Tipo Essa parceria de roupa Que eu fechei É para usar as roupas na stream Meu caralho Depois vocês vão ver Este tem, este tem! O que? 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 O que é que picaste? Para não me dares a cara? Quiseste ficar para quê? Para levares a freda. Ah, mas já tinhas mais que tempo para vazar-se. Mais que tempo para vazar-se, meu gay. Olha para isto. Pinta só disto. Espera aí. Queres roupa de pinta só disto. Isto é que é roupa de pinta? Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Isto é que é roupa de pinta? Da Gucci? Eu não ando a roubar para comprar a roupa da Gucci? E tu pensas que é? Olha. E comprei isto no site da Sig Silke. Na altura, em promoção. Vocês vão a uma loja de um couro e cabelo. Para casa, olha. Eu sou fã da Sig Silke. Vocês não têm noção? Tenho quanto a roupa disto? Basicamente, Sig Silke. Isto é roupa da pinta? Posso ser a expressão do que? Olhem para isto. Sig Silke também. Oh. Eu sou... Uso só... Oh, mano. Ai, mano. Eu sou o rei dos jejuns, mano. Foda-se. É o CS que mete-me gás... Mete-me gás sem braços. Esses lotes que me dão... Ai, eu sou mais que me achei azarado. Foda-se. Foda-se. Meu Deus. Eu sou um azarado do caralho. Eu me achei com... Com... Foda-se. Eu me achei com azar mesmo. Foda-se. Oh, mano. Outro, outro. Foda-se no mal, caralho. Filha da puta. Da de ferro, caralho. Yeah, you are a fucking beta. Shut up, motherfucker. Okay? You... Go play Minecraft, motherfucker. Okay? You are a silver. You and friend, okay? Shut up. Shut up. Diz-me que não sais da minha vida. Beatriz. Mesmo que seja mentira. Mesmo que seja por dó de mim. Bia. Diz-me tudo menos a verdade. Talvez um dia mais tarde. Adriana! Mas o reliquante... CS também todos os dias começa a dar cabo de uma pessoa. E eu... Não é? Variar um bocado. Também não custa nada. Como é que és a boneca? Como é que é Malibu? Como é que é Cosmo? Como é que é Gana Dinis? Minibox? Como é que estás? Como é que é Elder? Destrói flashbine. Rudei roxo. Passar aqui. Vá lá, vamo' Marco. Oh Marco, só para te avisar que estás no TS, tens dois gajos vivos. Se quiseres falar com o outro é mais fácil. Tchau. 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 Tchau.